Rapidão, nós que somos locais aqui, estamos falando de turismo, senão a gente já vai entrar no imóvel aqui, que também é um baita, mas nós estamos com a Florida Connection sempre aqui no canal Perguntas, vocês podem tirar todas as dúvidas sobre negócios, imóveis, aquela coisa toda. Pra fazer de graça, todo mundo fala, não quero parque, não quero fazer o que os americanos fazem, essas coisas. O que que tem aqui em Orlando, deixa eu ver, nós temos... Ah, tá bom, o tempo tá bom. O que que tem em Orlando sem ser parques? Orlando ou Grande Orlando? Centro ou Flórida, vamos falar, Orlando e região. Cara, você tem os Spring Parks, que são as instâncias hidrominerais, vamos falar, tipo Lambari, essas coisas que tem no Brasil. Lambari? É. Que que é isso? Que é uma instância hidromineral, São Lourenço. Temas do Aguas. Ah, Lambari é a cidade, eu pensei no peixe. Aguas quentes, é isso? Não, 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 Lambari é a cidade, lá na terra do nosso amigo aqui. Você é mineiro, é? Sou. Então, são instâncias hidrominerais que você vai lá, tem aqueles parques naturais e tal, isso é bonito pra caramba. Você tem, na região de Clermont, você tem uma fazenda que é bem legal, que é Salt Hill Farm, que você vai lá, na época de colheita de morango, de girassol, de... Abóbora. Mirtilo, que é blueberry. Então você tem, porque você só paga o que você colher, você pode entrar, passear na fazenda sem pagar. Olha que negócio muito bem feito. O cara tá te vendendo, só que você faz a colheita. Isso. E você chama de experiência? Aham. As crianças adoram. As minhas meninas adoram. Você tem aquele front parque que tem em Clermont também, o pessoal vai muito pra jet ski e essas coisas. Você tem os parques, que às vezes a galera passa despercebida, os parques municipais, todo o bairro tem, né? Tipo, tem o nosso ali, Dr. Philip, você tem o da Turkey Lake, você tem... E ali você tem brinquedinho, você tem um monte de atividade pra criar, aí é pra criança menor mesmo, tipo, brinquedão de água que você entra, eventualmente esse daí cobra tipo 2 dólares. Ah, e aqui sempre tem os shows, né? Sou de artistas, tem os jogos, jogos de futebol, tem... O anime, não, o jogo... Jogo de basquete. Tem aqueles eventos do... Você vai passear em o Interparque, passear em o Intergarden, conhecer... Como é que chama aquele evento dos caminhões gigantes lá, que destrói? Monster truck. Monster truck. Monster truck, é. Bem legal. E são eventos, esses não são de graça, mas eles são bem mais acessíveis. Não, são baratos, porque um evento de Monster truck não custa 20 dólares. Então, assim... Não, tem muita coisa pra fazer aqui. E tem museus, tem um monte de coisa legal pra fazer aqui. E hoje em dia tem muito restaurante bom em Orlando. Eu acho que... Tem que usar o peixe, né? Tem que usar o peixe, né? Eu digo o seguinte, né? A pandemia emancipou Orlando, né? A gente acompanha TripAdvisor, Google e o crescimento realmente, né? O Orlando hoje tem 5 mil restaurantes. Então, quer dizer, não chega a ser uma Nova York, porque em Nova York você for cada dia num restaurante, você vai demorar 20 anos pra ir em todos os restaurantes em Nova York. Mas tem muita coisa boa, muito restaurante bom em Orlando. E tem a experiência hoje em dia de você morar por um determinado momento em Orlando. Minha irmã tava aqui passeando agora e falou o quanto que é bonito verde, água e tudo, né? Nossa. Então, eu gosto de jogar tênis. Todo bairro que você tem, tem quadras públicas pra você poder jogar. Então, você aluga uma casa, você joga um tênis, você vai num restaurante bom, você foge um pouco do parque e começa a sentir o que seria viver em Orlando. Você sabe que você falou uma coisa, eu jogo beach tênis e sempre tem um turista que se junta a gente. Fica sabendo que vai ter jogo, não sei onde, em que lugar e a gente tem pessoal que passa aqui férias e vem e joga durante duas, três semanas com a gente e depois volta pro Brasil. É esporte, é uma coisa legal mesmo. Na parte de restaurante, a gente tinha, até antes da pandemia, essa questão do próprio americano entender que eu vou pro Orlando pra parque e vou descer pra Miami pra gastronomia, né? E a gente meio que conseguiu emancipar o Orlando durante a pandemia. a quantidade de chefes que tem Estrela Michelin, que abriu restaurante aqui em Orlando, restaurantes de primeiríssimo nível que estão abrindo e já tá na programação de Orlando, é absurdo. Eu vi um, eu tô num grupo lá do fórum de restaurantes de Orlando, cara, em 2022 abriram, por exemplo, restaurante asiático, né? Botando esses, esses boba chee, não sei o que lá, esses chás que são coreanos, abriu 62 restaurantes asiáticos na cidade, ano passado. Cara, só asiático. Assim, é absurdo, né? Aí você pega esses de fine dining, cara, veio muito restaurante top. Muito, muito restaurante. Então, a cidade em termos de gastronomia cresceu absurdo. Qual que é o fine dining number one aqui, número um? É difícil dizer, se a gente botar aqui... Vitória Albert. É, é, ele reabriu agora, né? Esse daí seria o ápice do ápice, né? Que acho que... Mas a gente tem o capa... E também é só experience, né? Que eles vendem, que você tem que comprar o pacote... É, mas é um restaurante que custa, sei lá, o casal... King's Downs. Não, ele é 300 por pessoa. Você me lembra quando eu fui? Era tipo 150 por pessoa. Qual hotel que é esse? O seu, o Victor... É mais do que... É mais de 300. Não, não, não. Ele... Ah, eu não fui depois que ele reabriu. Então, assim, eu fui uma vez. Ele era... Ele foi... A experiência de 15 pratos, ela tava 300... Foi 300 por pessoa. E mais 300 pra você fazer o pairing com vinho. Então, você gastou ali... Foi 1.200. Foi 1.200. Mais tip. Mas é uma experiência legal. Não, não, não. É... Mas esse restaurante... Eu digo que ele é fora da curva, né? Em termos de experiência. Mas você tem, por exemplo... Em termos de qualidade... Tem tipo o Kappa, o Knife and Spoon e o Cadence. Esses aí, pra mim, são... É, você tem muitos restaurantes bons, né? Mas tem o Salt and the Cellar que abriu. O Salt and the Cellar entrou com uma questão de gimmick, né? Que você pega e olha aí como é que você desenvolve um prato. Acho que hoje tem muita coisa em relação ao Instagram. O Ava. Que fica bonito na foto, mas é... É quanto é que você pode cobrar no Mocktail. Você pode cobrar no Mocktail 25 dólares. Eu acho um negócio meio... Mas é porque o cara também é Michelin. É, mas você tem coisas tradicionais. Tipo o Bula and Bear é um restaurante tradicional dentro do Waldo of Astora. Excelente, né? Isso é excelente. Então, você tem aí o SDK. Tem o próprio Edviso, o Happy Hour, né? Vou botar no meu... Tem a Dega Gaúcha, que é o meu prato. Mas é, eu acho que tem muito. Mas a gente pega e realmente tem muito restaurante. E tem uma carência de determinados tipos de restaurante em Holanda ainda. Acredite se quiser. Eu gosto muito de restaurante italiano. Acho que é muito bem representado. Eu tenho alguns locais como o Turci Pasta, que é bem fora da curva. Bem padrão do Nova York, pra cima. Mas ainda faltam os restaurantes franceses. Eu não tenho muita opção de restaurante francese. Ricardo, você sentar e escrever esses nomes todos. Então, são coisas aí que Orlando tá demonstrando. Tem o Kabuki, um japonês, que é animal de bom. Então, você tem, assim... E é caro também. É caro, é. É caro. Mas a gente...